Salve, torcedor atleticano! Bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, o tempo fechadíssimo aqui. Estava chovendo até agora há pouco. Eu acho que hoje vai ser um dia todo de chuva. Esses prédios aqui que estão no centro da tela, está vendo que lá no pé dessas torres tem uma obra acontecendo por ali. Dessa obra foi retirada alguma quantidade de terra e trazida aqui para a obra em alguns momentos da obra também. De outros locais também vieram, mas aquela obra é a que estava mais pertinho daqui. Então de lá também veio alguns caminhões de terra para complementar o que estava faltando por aqui. Vamos entrando aqui e ver como andam os trabalhos na montagem das estruturas. Vamos ver como andam aqui. Os guindastes posicionados por lá. Tinha uma previsão de começarem a instalar as megaestruturas essa semana. Mas com essa chuva aí não sei se é possível ou não. O que a gente acompanhou foi o fechamento aqui do prédio 10, inclusive com as lajes ali que ficam na parte de trás. Alguns vão só que ficaram faltando. Agora é continuar na colocação das lajes por aqui. E nessa pré-montagem aqui das estruturas na parte interna. Muita água por lá. Dá para ver ali daqui de cima. Dá para ver a quantidade de lama que tem por aqui. Tem um bichinho voando lá dentro. Não sei se é da obra. Está parecendo o Dante, né? Voando mais aí na parte interna. Eu não gosto de voar um pouco aí dentro, muito aí dentro não. Vou tentar manter aqui a segurança. Deixa eu só ver para onde que ele vai, né? Agora eu perdi ele por aqui. Não sei para onde que ele foi, não. Ele estava por aqui, então. Tem que ficar esperto, porque como ele está voando aqui nessa área, eu vou ter que manter aqui um pouco a altura. Os trabalhos nas arquibancadas também vão evoluindo a ponto de estarem prontos aí para subir as estruturas, né? Não acredito que estivesse esperando a questão aí da parte dos pré-fabricados para evoluir com a montagem das estruturas metálicas. E aí só depois poderiam aí avançar também na questão da parte metálica. Mas tem peça que sobra aí para montar, ó. Das mega estruturas tem aqui duas, três, quatro, cinco, seis, sete, umas oito aí, quase umas dez, nove. É, tem umas dez aí montadas, né? Mas ali também vai evoluindo a montagem das lajes lá do outro lado, ó. No prédio um. O que está acontecendo ali, ó, no prédio nove, é preparação para a concretagem, ó. A bomba se posicionou lá, lá no meio da lama, ó. Ou a betoneira vai ter que enfrentar a lama por ali. Vai ter que entrar aqui na parte interna e enfrentar essa lama aí, ó. Ela está girando no sentido contrário do motorista, então está só misturando o concreto nesse momento. O cara vai ter que encarar aí essa lama toda. Não, Pernal, ele desceu ali, né? Desceu ali, eu acho que não vai encarar não. Vai ter que esperar um pouquinho, ó. Reduziu, parece que a velocidade da betoneira, ele teria que encostar junto da bomba, mas lá não está fácil nem de chegar, ó. A quantidade de lama que tem aí na parte interna, né? Vai demorar um tempinho para tirar toda essa água daí. Talvez nem atrapalhe tanto não, né? Aqui que a gente estava falando, ó. Evoluiu bastante a montagem das lajes por aqui. Tem mais peças ali esperando montagem. E o guindaste segue aqui no cantinho, ó. Tem algumas peças perto dele ali, são contrapesos ali no chão. Se estão movimentando esses contrapesos, ele vai sair daí. Talvez esteja se preparando para se movimentar para uma área. E poder levantar finalmente aqui as estruturas metálicas, né? Deixou? Só confirmar aqui a altura que eu estou. Não, eu estou acima aqui. O revestimento vai avançando lá do outro lado também, ó. Eu acho que aquele drone é o Dante mesmo. Estou vendo ele lá na varandinha, lá, ó. Voando aí na parte interna. Então, agora é aguardar aí, ó. Para ver para onde vão avançar aí nessa concretagem. Acredito que vão concretar ali aqueles vãos que estão faltando ali nas lajes. E como ainda não tem as telas nessas lajes todas ali, deve demorar aqui um pouquinho para concretar esse piso. Estão começando a colocar as telas lá agora, ó. Lá na parte do fundo. Depois vão vir avançando aqui para a parte da frente. Acredito que vão até fazer essa aqui primeiro. Essa é a beiradinha que ficou faltando. E só depois vão passar para as outras. Mas telas é o que não falta para a instalação por ali. Vamos voltando agora para o ponto de decolagem. E esse aqui foi mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo.